Nesse vídeo aqui você vai saber mais se o café gourmet Bajo é bom e se vale a pena para você comprar Mas antes já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição aí no nosso canal de cortes E vamos conferir se o café Bajo é bom e se vale a pena para você comprar ele A gente tem o café Bajo Há um tempo atrás eu já fiz um vídeo aí explicando mais sobre esse café Bajo Falando quais são os melhores e alguns modelos de café da Bajo Se você não viu é só conferir os cards aí em cima A marca Bajo chegou ao Brasil com a vinda de Salvatore Bajo Que se expandiu ao final da década de 70 Mantendo sua presença até nos dias atuais Oferecendo um café de alta qualidade para os brasileiros Os cafés gourmet da Bajo são bastante famosos E oferece opções aí de pó e cápsulas compatíveis aí com a cafeteira Nespresso São grãos 100% arábicos que garante uma alta qualidade e preservação das propriedades naturais do café Sendo aí um dos melhores cafés gourmet que você vai encontrar no mercado Esse daqui é um café torrado artesanalmente Possui um paladar definido com acidez sutil E apresenta as notas gustativas marcantes Corpo e doçura muito presente É um café cultivado na Mogiana Paulista e também no sul de Minas Que são duas regiões aí que oferecem condições especiais Para a produção dos melhores cafés que você vai encontrar no mercado Além disso, o café Bajo possui aí 13 prêmios Nas categorias de melhores de qualidade e consistência e qualidade de café E não é à toa que ele é um dos melhores cafés que existe Se você quiser comprar o seu café da Bajo É só conferir o link na descrição do vídeo Ou então acessar o primeiro link nos comentários fixados Para você poder ir lá no site da Amos e comprar o seu café Os cafés da marca Bajo são produzidos nas melhores regiões Para o plantio de café especiais Como a Alta Mogiana, sul de Minas e Cerrado Mineiro Tudo isso acaba proporcionando um clima apropriado Com altitudes superiores a 800 metros do nível do mar Onde você consegue aí ter os melhores grãos de café Para fazer as melhores bebidas possíveis Além disso, existem aí vários tipos de café Bajo para você experimentar Você tem o café Bajo Gourmet Bourbon Que é um café torrado artesanalmente Com acidez sutil e notas gustativas marcantes Você tem o expresso Com grão 100% de origem arábica Levemente adocicado Com aroma florado e traços frutados E você tem o Prêmio Que é o café ideal para quem busca um sabor marcante e prolongado Além disso, você também encontra aí os cafés Bajo Aromatizados Que são cafés trufados com aromas de caramelo Chocolate com menta, chocolate com hortelã E várias outras combinações Para você apreciar cada vez mais um cafezinho delicioso E o café Bajo é bom? E a resposta é que sim Café Bajo é bom e é considerado um ótimo café Sendo um dos melhores cafés gourmet que você vai encontrar no mercado Ele consegue trazer vários elementos que outros cafés não conseguem trazer Possui muita qualidade e vários brands Com várias combinações de café Tanto de torra quanto de moagem E vários aromas e sabores Para você experimentar o melhor e o mais delicioso para você Existem várias opções como chocolate trufado, chocolate com menta, caramelo Chocolate com afelã e várias outras linhas aí De café com aromas para você experimentar E é lógico, para ajudar você Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo Um link para você comprar o seu café Bajo diretamente no site da Amazon Onde você vai poder escolher entre vários sabores aromatizados Ou então aqueles cascos como o Bourbon, Expresso ou Premium Para você tomar o melhor cafezinho de todos Então corre, vai na descrição do vídeo E já adquire o seu café da Bajo E aí, curtiu o nosso review de hoje? Agora você já sabe se o café Bajo é bom E se vale a pena para você comprar esse cafezinho da Bajo Então se você é um apreciador de um bom café Já deixa aquele like maroto E confere a sua inscrição aí no nosso canal de cortes Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo E eu espero você de volta no próximo vídeo já Com o seu café prontinho para você degustar